Médica, aí a recuperação de imagens dos melhores momentos, aquela bola do Serginho, essa passou em branco, e aí ele fez o pêndulo de qualquer maneira, a mão esquerda acabou entrando, fala Luciano. Foi na emoção o melhor, ainda vai ser na emoção, porque não tem nada definido, não sei o que vai sair das papeletas, terceiro round foi muito equilibrado, o botão cresceu na reta final, o Serginho estava cansado, deu até uma nadada ali. Eu vou deixar o peito, não sei o que vai sair, não sei o que vai sair, não sei o que vai sair, eu vou deixar o peito, eu vou deixar o peito. Exatamente.